Como é que pode uma pessoa que joga esse tipo de material, isso aqui, essas caixas, estão tudo cheias, isso é produto vencido, produto vencido, olha só o que é que fazem. Aí é impossível a prefeitura manter limpa uma cidade onde o cidadão não tem compromisso com a própria cidade, não tem compromisso com suas coisas, com a sua porta, nem muito menos com os seus vizinhos. Recentemente nas redes sociais o secretário de saneamento do município de Santa Inês postou algumas situações que vêm incomodando bastante os trabalhos de limpeza aqui no município. Um descarte irregular, principalmente de produtos vencidos, produtos como leite e outros produtos perecíveis vencidos, deixou e incomodou bastante o secretário de saneamento do município de Santa Inês, Júnior Leite. A gente procurou a nossa equipe para falar e orientar as pessoas que não façam esse tipo de coisa em descartar produtos, principalmente produtos alimentícios. Eu estou aqui com o Júnior Leite, que é o secretário de saneamento do município e ele vai explicar melhor essa situação. Júnior, recentemente ali na Avenida da Integração, nas Laranjeiras, alguém descartou muitos produtos alimentícios ali e isso incomodou bastante. É, realmente, João Nildo, eu pedi o apoio de vocês porque é fundamental que a mídia mostre o que está errado, não só o que nós deixamos de fazer, mas o que a população faz de errado. O que nós não estamos fazendo eu quero que mostre para que nós possamos corrigir. Agora também o que a população está fazendo de errado, vamos pedir para eles, para que colaborem. Não cometam esses erros, é um erro grave, gravíssimo, porque bem ali onde foi descartado aquele material, ali é uma boeira. Logo atrás daquele mato que tem ali, é uma boeira. Então nós já fizemos a limpeza lá, agora no mês de julho, nós estamos no mês de novembro e você vê como é que está aquela situação daquela lateral da avenida. É uma avenida de fundamental importância, muito bonita a avenida da entrada da nossa cidade e aí a gente se depara com o descaso daquele, não do poder público e sim do cidadão irresponsável. Porque uma pessoa que comete um delito daquele, ele é irresponsável, ele não gosta da nossa cidade, ele não quer ver bem a nossa cidade, ele não quer ver bem os nossos vizinhos, ele não preza ninguém. Então vamos coibir, vamos fiscalizar, vamos pedir, vamos punir. E a forma da gente punir é descobrindo. Eu já pedi para que fosse no comércio em volta, para ver as câmeras dos comércios, para que eles mostrem as imagens de sete dias. Eu quero as imagens de sete dias. E o que se negar a cumprir, nós vamos buscar os direitos na justiça, mas nós vamos cumprir. As determinações do que é lei, nós vamos cumprir sim. E eu peço o apoio da população, para que me ajude. Não deixe isso acontecer. Porque isso prejudica não só a mim, não só o seu vizinho, prejudica uma população toda. Sem contar que dá uma conotação muito feia para a nossa cidade, que não tem zelo. No zelo não parte só do poder público, parte do dono de casa, da dona de casa. Conto com a colaboração de vocês. Para finalizar, a Secretaria de Saneamento, ela trabalha em conjunto com a Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Obras e as demais secretarias. Quem estiver descartando lixo de forma irregular, e principalmente produtos alimentícios vencidos, pode ser punido. Pode sim, pode sim, existe lei para isso. E nós vamos identificar quem foi que fez e vamos levar o meio ambiente para que venha buscar a lei para que seja adequado. Entendeu? Vamos tomar providência em punir. Quando a gente começar a punir, aí a pessoa pensa duas vezes em cometer o erro. Outra coisa que eu quero pedir para vocês. Gente, você tem material para descartar da sua casa, uma árvore que você cortou e quer botar, não chame o carroceiro não. Não chame não, porque ele vai botar no primeiro terreno do baldio que ele achar. Chame a prefeitura. Árvore, você cortou, bote na porta, chame a prefeitura, nos avise. Se programe, olha, eu preciso cortar a árvore, a gente vai, olha o que é que você tem que fazer. Se for preciso, a gente ajuda, mas vamos botar na porta com um caminhão e uma máquina, se for preciso, para recolher logo de imediato. Não deixe não, porque se a árvore secar e aquelas folhas secarem, pode passar um malfazejo lá e botar fogo. E é pior, é pior. Então vamos zelar, vamos preservar, nos comunique, nos procure, nós estamos aqui para servir.